Bem pessoal, aqui a gente tem um HP, AMD completo, vou estar mostrando a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar aqui a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhada no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro instalado, processador AMD V160 2.4, 4GB de memória DDR3 e sistema 64 bits. Todos os drives estão instalados, o gerenciador aqui funcionando normal. O HD de 500 com o gravador de DVD. Ele tem câmera embutida, onde está acesa a luz. Antes de testar o YouTube, vamos dar uma olhadinha aqui na bateria. Está aqui o tempo da bateria. Está 96%. Agora vamos dar uma olhadinha no vídeo. Está aqui o tempo da bateria. Tá, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho pra vocês Tá aqui, o aparelho tá muito bem conservado Não tem detalhe nenhum A parte externa dele O interessante é que acende até a luz Ali A parte externa dele também tá bem conservado E aqui a gente tem a fonte USB 2.0, gravador DVD Mais um USB 2.0 Na frente os alto-falantes Aqui a gente tem leitor de cartão de memória Fone de ouvido USB 2.0 Entrada SATA, HDMI Rede e VGA Tá, eu vou deixar a descrição do produto Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato Se você gostou do aparelho, eu entre em contato Se estiver procurando outros notebooks Dê uma olhadinha aí no meu canal Tem bastante notebook disponível E aproveita e se inscreve no canal Assim que eu publicar novos vídeos Você será avisado Obrigado por enquanto Até a próxima